E agora nós estamos na Holanda, não queria filmar aqui, Tatiana, horrorosa, o pai, tem e tem TV, parece que tem, mas não está com TV no carro, o pai está fazendo um pouco nada, ouvindo música, que nem sempre, e não mudou nada, agora a Tatiana está no computador, está vendo? Ah, laptop, na verdade, daí vem o pop, o que você está fazendo, pai? Vou ter música para lavar a louça. Ah, bobice do pai, vamos a outra música, fechar, vamos fechar, e só o único bem legal é, né, que o banheiro está bem novo, tudo novo, bem bonito, banheira bem grande, É, só que meio que está frio, torneira bonito, chuveiro, tudo bem completo. Só o quarto, quem não tem nada de novo no quarto, é, e sou eu filmando, está vendo agora, né? E lá, mais lá. E agora eu vou sair do quarto. Tatiana, o que você vai fazer? Pegar óculos. Não é verão? Então por que você está pegando óculos? De grau. Ah, já achava. E aqui tem algumas fotos, lá do Brasil. Consegue ver? Sou eu, que eu fiz, e vou parar um pouco. E agora o pai está lavando a louça, como é sempre, ele sempre lava a louça. E, ah, não, não tem nada muito. E o outro programa vai ser, ah, novo para vocês, não muito depois, só que ele vai ser para mim amanhã, e daí você vai ver o resto. Ah, esqueci ainda uma coisa para falar. Ah, mostrar. Aqui, toma o quarto, não muito de novo. Tudo, ah, velho. Capenga. Bosta. Ah, que dragão. Um laboratório de fotografia. Ah, uma coisa assim. Coisa estranha. Parece estranha, só que é bem normal. Um tipo de água. Não, não, não. Não tem água, esse tipo de água, mas eu devia ter. E daí aqui, que se eu melo fotos, põe papel especial para foto. E daí, deixa alguns segundos. Põe aqui, e daí põe lá. E daí molha para secar. Só que demora muito mais. E daí, eu sou meio que revelando fotos, que não sempre dá certo. E aqui tem outras coisas para foto revelar melhor. Aqui, há outras coisas. Um monte de coisa, 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 coisa. E... Estranho é que... Essa lâmpada, na verdade, tem que ser vermelha. Também está acesa. E na verdade é vermelho. Não consegue ver. Mas... Aqui tem outras coisas. Tem uma câmera de foto. Um pouquinho outras coisas. E... sei lá o que que é isso. E agora eu vou sair. Eu não tenho que desligar a luz. E... Esqueci de mostrar as... As outras fotos. Agora já consegui ver melhor. Não. Não. Tanto. Mas melhor. Ah... Hum... Feio. Lá. Isso é o Benjamin. Sou eu. E... Ah... Não tem ainda muito para filmar. Ainda um pouco aqui. Ah... Quem ligou? Onde penduram os casacos. Aqui. E aqui. E... Na próxima vez. Na... Na... Pode ser. Que você vê. Casa Nova do Yuri. Isso. Que é legal. E é... Você vai estimular a Casa Nova do Yuri ou não? É. Vou. Então tá bom. É bem legal. É meio que pequeno. Não. Bem pequeno. Mas... Até que dá para viver. Você vai ver o quarto bem cheio. Caso bem legal. E... Não. Ainda tem algumas outras coisas. Para te mostrar a história um pouco. Aqui. É a minha bicicleta. Não consegue ver tão bem. Mas... Consegue. Dei aqui. Não consegue ver. Não consegue. Consegue. Nós fecharam tudo. Para ficar desenho. Para fazer bonito. Né. E tem ainda essa coisa. Velho. E a... Um pouquinho mais para lá. Tem outras coisas. Muito importante. Olha lá tem... Um pouquinho mais para lá. Lá tem... Um pouquinho mais para lá. Mão de 500. Mais... Mais para lá. Tem mais... Mão de para os carros. Quando o carro entra é bem frio. Porque agora é inverno. Se... Se você olha bem, se você consegue me ver, me filmando, e agora se vê o pai escovando O dente, bem escovado, só que tem, não sei o que, só que, só que, só que, só que, já mostrei a banheira, pra se escrever mais uma vez, aqui, a banheira Fabulosa banheira do papo, maravilhosa banheira do papo Ah, é, bem maravilhoso, porque é grande, dá pra deitar inteiro Ih, o pai Isso, faz E, ahm, ainda tem esse banheiro aqui O velho, bem velho Acho que tem coisa nova, né, Lu? Ah, é, tem uma coisa nova, e é isso É de, ahm, é, isso também E é feito de, que tipo? De madeira? É feito de madeira, mas que tipo? Ah, não sei que tipo E até a boca ali, aqui, e assim E esse banheiro vai ser pintado? Ah, e esse banheiro vai ser pintado, eu não sabia Ah, é, aqui Ah, e olha Isso, só eu Com a caneta, tem caneta Não, eu, aqui E as coisas, não sei bem o que é, mas... Filtro de ar. Daí é meio que chupa o ar aqui, nesses coisas, e daí sai a furo aqui, né, ventinho. E aí, é isso aí.